Simbora Mato Grosso, é aqui na Altinos Teclado, ao vivo Hoje está fazendo ano, meu bem, que te conheci Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu treino no salão, eu te avisei ali Eu fiquei até sucesso, eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou uma atração Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra dança, surgiu um zumbum Ela sorriu pra mim e apertou a minha mão Eu pensei comigo mesmo, está ficando bom Eu fui e perguntei a ela, onde mora você? Eu moro até pertinho, fazinho de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai conhecer o meu país, vou lhe apresentar você O velho vai ficar contente em te conhecer Aquela noite saudosa para mim não volta mais Já vi menina jeitosa, mas igual essa demais Com o vestido vermelhinho, lá se fica atrás Aquele rosto corado, é que eu salvaiu demais Meninas e seu jeitinho machucar um rapaz Pra encontrar o fim da história, eu vou contar o resultado Eu falei com o pai dela, ficamos combinado Pusemos nossa aliança, registrou nosso noivado Agora estamos esperando, é o prazo marcado Tchau 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 Tchau